OI, VOCÊ QUER IR NO PARQUE? HMMMMM... NÃO MAS PORQUE CARO? A GENTE É TOU AMIGO NÃO EU NÃO QUER IR MESMO NÃO ADEUS Bem galera eu espero que vocês tenham gostado mano porque essa animação deu um pouquinho de trabalho e olha que nem foi aquelas animação cavalo sabe mas Bem se você gostou mano deixa seu like porque vai ter mais eu tô avisando vai ter mais eu confesso que eu tô com um pouco de vergonha de postar essa animação mas é isso adeus